Bonitinha, nem sabia que fazia isso tudo ao contexto da novinha Fissurado, impressionado, fui pegar leve com ela e ela pediu até o talo Safadinha, eu bato ela me xinga, eu puxo o cabelo dela e ela fala que delícia Avançadinha, só porque ela é novinha, pensei que era fraquinha Mas já veio por cima Então vai, senta louvaia Que tá demais Então vai, senta louvaia Que tá demais Então vai, acaba com paz Com cara de safado, empilha e olha pra trás Então vai, senta louvaia Que tá demais Então vai, acaba com paz Com cara de safado, empilha e olha pra trás Que cara de safada, empina e olha pra trás Bonitinha, nem sabia que fazia isso tudo ao contexto da novinha Fissurado, impressionado, fui pegar leve com ela e ela feijou até o talo Que safadinha, eu bato e ela me xinga, eu puxo o cabelo dela e ela fala que delícia Avançadinha, só porque ela é novinha, pensei que era fraquinha, mas já veio por cima Então vai, senta a mão, vai, que tá demais Então vai, senta a mão, vai, que tá demais Então vai, acaba com o par, com cara de safado, empina e olha pra trás Com cara de safado, empina e olha pra trás Então vai, senta a mão, vai, que tá demais Então vai, acaba com o par, com cara de safado, empina e olha pra trás Com cara de safado, empina e olha pra trás